Enquanto isso, o Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina realiza até o fim desse mês de maio a terceira etapa de uma verdadeira operação pente fino em contratos e obras de infraestrutura no Estado. E Manuela Justino está chegando ao vivo de Criciúma e tem mais detalhes pra gente. Fala, Manu, muito boa noite pra você. Oi, Márcia, boa noite pra você, pra todo mundo que está ligado aqui no ND Notícias. Exatamente, como o próprio nome já diz, pente fino, a ideia é passar por todas as regiões do Estado pra selecionar essas obras, pra avistoriar, questão de documentação, dos prazos, como é que está. Então essa é a terceira etapa. Outras duas etapas aconteceram no extremo oeste e no oeste de Santa Catarina e agora com essas obras de infraestrutura mais aqui ao sul do Estado. No total são quase 3 bilhões de reais em rodovias estaduais, né? Pra ser mais específica, 2,9 bilhões. Então são obras nessa etapa, né? Estão sendo vistoriadas as obras na SC 445, SC 108 e também a SC 120, que fica aqui em Criciúma, Jacinto Machado, Santa Rosa de Lima, São José do Sul, São Regis e também Guaramiri e Major Gersino. Essas aqui estão, então, na maioria na região sul do Estado. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura aqui do Estado informou que não recebeu nenhum ofício, nada oficial do Tribunal de Contas sobre irregularidades nas obras aqui no sul do Estado. Mas se coloca à disposição, então, com a documentação e também informações necessárias. E só reforçando também uma outra informação, né? Algo que aconteceu hoje de manhã aqui em Criciúma, o Fórum Parlamentar de Criciúma pra ouvir as demandas da região, né? Então teve a presença de vários deputados, vários prefeitos aqui da região sul e também o pessoal da comunidade. Destaque, que foi falado hoje, então, sobre a Serra da Rocinha, as obras no Morro dos Cavalos e agora pegando o gancho, né? Com o que está acontecendo no Rio de Janeiro e ações em casos de desastres naturais. Ações e também... Então, registrando essa reunião importante que aconteceu aqui em Criciúma nessa sexta-feira. Márcia? Importantíssima, importantíssima. Falando em chuva, estou vendo que chove aí. Está muito frio, Manu? Está bem frio. Está bem gelado, 14 graus, mas sempre vem aquele ventinho mais frio, né? Então, tem que sair bem casacado aí pra não passar o frio hoje. Valeu, Manu. Obrigada pelas suas informações. Uma boa noite. Cuida aí, então, e até segunda-feira.